É Júlio, a galera falou pra você parar de cantar, mas será que na época era samba? Vamos mudar pra ver. Me desculpa. Fala galera da HW Up, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Você está na HW Up, Hardware Upgrade, o canal que mais fala de hardware no Brasil e com certeza o pior que canta também. Mas enfim, você clicou aqui pra saber quando finalmente vai poder comprar uma Big Navi, uma RDNA2, uma RX 6000, seja lá como você queira chamar, mas 6800, 6800 XT é sabido por todos que não estamos encontrando, principalmente as placas de parceiros, as A e Bs. Leia-se Gigabyte, Asus, XFX, Safari, quais outras aí? Todas as placas de parceiros da AMD. Quando essas placas estarão no mercado? É isso que nós vamos dizer pra você nesse vídeo. Por que os preços estão tão caros, tão mais caros até às vezes do que os da Nvidia? O MSRP, o preço sugerido, não eram menores do que o da Nvidia? Parece que a coisa inverteu agora e nós vamos te falar nesse vídeo o que está acontecendo e quando é a projeção da própria AMD pra que isso mude. Os preços vão voltar ao normal? Segundo a AMD, sim. Os preços ficarão bem mais baixos pra você comprar a sua 6800 XT? Segundo a AMD, sim. Quando isso vai acontecer? É isso que nós vamos te falar nesse vídeo. Lembrando que hoje ainda nós teremos uma live da Cyber Monday, acho que a gente começa aí umas 5h30, 6h e vamos até 10h, 10h30 no máximo, né? Senão o juro morre e vai ter um AVC aqui durante a live. A gente já fez 12h de live aí quase. Mas nessa live de hoje teremos sorteio também. Então você que for membro aqui do canal, quem virar membro agora também, qualquer membro, desde o membro de 3 ao membro do Godmode, vocês poderão participar da live e do sorteio. Lembrando, novamente aqui, que na descrição tem tudo o que você precisa pra ser membro. Caso você queira, você também pode participar do nosso Telegram, do Discord, do Facebook e para os membros, exclusividade pra você participar dos nossos grupos de WhatsApp. Mais de 5 anos ali a gente discute hardware 24 horas por dia com muita gente que vai agregar no seu conhecimento sobre o tema. Então, já se inscreve, ativa a notificação pra você não perder essa live sobre o vídeo de hoje, quando a gente vai poder comprar uma AMD com preço real do que a própria AMD sugeriu. Vem comigo que eu vou te mostrar. Sonhando com um SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na M-Mork, o seu Windows 10 pode sair por menos de 10 dólares. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HW35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de 10 dólares você tem o Windows 10 original. Extraia a sua chave e ativa o produto online. Tá parecendo a Sony Abraão do Hardware Meme, hein, Júlio? Hoje só notícia ruim, hein? Coveiro do Hardware. Então, galera, é isso. Big Navi, muito provavelmente vocês precisarão esperar até dois meses pra que tenhamos preços próximos do que a própria AMD anunciou lá no dia 28 de outubro. Então, nós lembramos, lembrando aqui, tínhamos a RX 6.800 por 539 dólares. RX 6.800 XT por 650 dólares. E a maioria das placas, placas, que tem aparecido lá fora, tem superado e muito esse valor em mais de 100 dólares. A gente tem a placa de 580 passando dos 600, dos 700 dólares. E a placa de 650 passando dos 800 dólares facilmente. Isso pra modelos de parceiros. Então, muitas parceiras AIBs, ASUS Gigabyte, estão, inclusive, deixando de colocar as suas placas em pré-venda porque não estão conseguindo suprir demanda, não estão conseguindo atender ao mercado. Isso com os preços sugeridos. E pediram um prazo pra AMD. A AMD falou, olha, tudo bem, você pode esperar até oito semanas, ou seja, quase dois meses. De quatro a oito semanas pra que isso se normalize. A gente tá chegando no começo de dezembro, então pode levar todo mês de dezembro, até o final de dezembro e mais boa parte do mês de janeiro. É muito provável que você consiga comprar a sua Big Navi num preço legal, se o dólar cair melhor ainda, lá pra fevereiro. A coisa tá feia. Se você quer saber mais sobre isso, pra gente te explicar o que tá acontecendo, quem disse isso, de onde veio isso, que se veio da própria boca da AMD, se são os próprios parceiros, tudo isso nós vamos te mostrar no vídeo agora. Então, vem comigo, como diria Goulart de Andrade. Eu não tô conseguindo tirar esse vem comigo do vídeo, eu preciso tirar esse vem comigo. Alguém põe uma outra sugestão aí, o vem comigo é tosco. Vem comigo pra eu te mostrar aqui, pra gente acompanhar junto. Chega mais, galera. Então, aqui nós temos no site do Videocards, essa informação. Essa daqui só tinha no Videocards mesmo, então a gente não escolheu aqui pelo layout não, porque só tinha aqui. Pode levar algumas semanas para que os cartões RX 6800 A e B atinjam o MSRP. Lembrando pra você, o que é MSRP? Isto seria o valor de mercado sugerido para os varejistas, na ponta lá da linha. Então, para que o varejista coloque um preço para você comprar, esquece distribuidor, fabricante, esse é o MSRP sugerido pela AMD, que se eu não me engano significa Manufacturer... Ixi, não vou lembrar agora, então esquece aí. Ao longo do vídeo eu lembro. Steve e Tim, do canal do YouTube Hardware Unboxed, que é um canal conceituadíssimo de hardware, finalmente sentaram-se juntos após um longo distanciamento social. Deixa eu aumentar aqui para ajudar quem está no celular, a gente nunca esquece de você. pandêmico para falar sobre a situação na série Radeon RX 6800 e muitos outros tro... Muitos outros tro... TROPIC... TROPIC... TROPICOS, juro. País tropical é tópicos, eles estão falando de tópicos. Trend topics. O vídeo cobre o tópico de estoque inexistente do Radeon RX 6800. Ninguém está conseguindo comprar o 6800. Não tem para comprar o 6800 XT, vocês vão ver o que está acontecendo. E preços inflacionados, nossa, mas isso só acontece com a AMD? Não, acontece com a NVIDIA também, a gente tem visto, né? Mas todo mundo achando que no caso da AMD não ia acontecer, vocês estão vendo aí que não é uma exclusividade de nenhuma empresa. Isso está acontecendo geral. Estamos passando um momento horrível no hardware no mundo inteiro, em vários setores, não é só no hardware também. A indústria como um todo, galera. A pandemia está aí. Se você não sabe, ligue na TV, por favor, para você se informar. Porque tem gente que chora aí, parece que está vivendo em Nárnia. O cara acabou de chegar da Disney e pergunta o que está acontecendo. Nossa, por que o dólar está esse preço? Nossa, por que não tem hardware para comprar? Pô, NVIDIA malvadona. Ah, a AMD está fazendo isso com a gente, sacanagem. Tudo paperlout. Rapaz, estamos vivendo uma pandemia, né? Só para te informar um pouquinho aí. Muitos varejistas nem mesmo se preocuparam em vender esses cartões online. Pois a disponibilidade era severamente limitada. Os caras sequer colocaram para a venda, porque não tinha. Ah, eu vou pôr aqui uma pré-venda e tal. Ele já... Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, dizia minha avó. Nossa, tirou essa de longe em julho. Mas é assim, o cara já viu o que tinha acontecido na época lá da NVIDIA e tal. Várias pré-vendas que ninguém conseguiu atender. Então eles, sabendo que a merda estava por vir do lado da AMD. Bom, não vamos nem colocar para a venda, porque vão ficar putos também. Infelizmente, essa situação não mudou com o lançamento dos cartões personalizados uma semana depois. Ou seja, na época lá do dia 18, que foi anunciado, foi colocado o lançamento aí, os testes, tudo mais, das placas referência, modelo referência, que nesse caso são da Safari, por parte da AMD. A gente viu que tinha um probleminha aí. Não estava dando para comprar, não tinha estoque, ninguém conseguia comprar. Beleza. Estava baixo. E aí, pensa, ah, dia 25, começam aí as placas de parceiros, a coisa vai melhorar. As AIBs, né, vai estar tudo mais fácil. Vou poder comprar cinco ASUS aqui e fazer Crossfire, uma para mim, uma para o meu cachorro. Mas parece que a situação piorou. Os varejistas, nem menos, a gente acabou de ler isso, Gil, está lendo de novo por quê? Essa situação de preços foi discutida na sessão de perguntas e respostas do Hardware Unbox. Foi revelado que a AMD reconheceu o problema dos preços inflacionados. E o fabricante já está trabalhando para habilitar, é, ele colocou isso, para habilitar os AIBs para atingir a meta de MSRP dentro de dois meses. Uma pausa para o Júlio ficar chateado, porque ele também pensou em comprar uma AMD aqui, né, para fazer a disputa com a nossa 3080. E uma pausa pelo falecimento de quem estava esperando uma boa notícia em relação às Big Navis, e eu sei que está acompanhando esse vídeo porque estava esperando para poder comprar. Então eu vou ler de novo para você, num tom um pouco menos jocoso, tá? Vamos lá. Música fônebre. Os AIBs para atingir a meta de MSRP dentro de dois meses. A AMD deixou que os caras fiquem postergando em dois meses a caralhada toda aí. A declaração curta e não oficial da AMD, que foi parafraseada pelo Hardware Unboxing, ou seja, ele está dizendo que a AMD disse isso para eles, tal, colocou alguma coisa por aí, soltou aí nos ventos, nos cantinhos, e os caras chegaram e parafrasearam e disseram com as palavras dele durante o vídeo. Não explica por que há uma escassez de GPUs AMD e por que os preços das placas personalizadas são muito mais altos. Porque os varejistas são tudo filho da puta. Segundo o pessoal que acompanha a gente, segundo as pessoas que gostam de hardware no Brasil, a culpa é sempre do varejista, é sempre do lojista, não tem culpa AMD, não tem culpa distribuidor, muito menos os próprios fabricantes, muito menos a pandemia e muito menos o vírus e muito menos o morcego que contraiu o vírus e o chinês que comeu o morcego. A culpa é única e exclusivamente do dólar? Não, é do varejista, desgraçado, segundo o brasileiro que acompanha hardware. Especialmente em comparação com as placas Nvidia no lançamento. É, no lançamento foi até o contrário. A Nvidia tinha a placa por 5,5, né, e não era muito a realidade, agora está absurdo de caro. Mas eu entenderia o seguinte, que a Nvidia pegou um momento um pouquinho menos complicado e conseguiu colocar algumas placas naquele preço mais próximo do MSRP e foi subindo. A AMD lançou, após tudo já estar estourado, após já ter subido tudo. Tivemos uma conversa privada com a AMD. Privada e você está contando no YouTube e agora a gente está falando aqui também, repercutindo e está em tudo quanto é site. Beleza. Eles nos garantiram que em 4 a 8 semanas haverá cartões A e B disponíveis no MSRP. Está dormindo com a Lisa Su. Eles disseram que permitiram que os A e B atingissem um preço sugerido de 650 dólares, que é da 6.800 XT, e esperam que isso aconteça dentro de 8 semanas. Caraca, mano. Que triste. Mês de dezembro inteiro. Praticamente janeiro inteiro. Nós vamos comprar a Big Navi só em fevereiro, rapaziada. O barato está ficando cada vez pior. O negócio está louco. Steve Halton. Harder than Unbox. Essa frase é dele. Mas ele disse que conversou a portas fechadas com a Lisa Su. Eles dormiram junto e ela garantiu para ele que teremos A e B placas de parceiros da AMD, custando 650 dólares. Só que isso vai levar 8 semanas. O falso MSRP, Paper Launch, que só estaria disponível para os primeiros a adotar os modelos de referência, obviamente coloca os revisores em uma posição difícil. Ah, sério? Então os reviewers como eu, que vem aqui e fala para o cara, é, a AMD está com preço mais baixo, sugerido pela própria AMD, mas você não encontra para comprar nesse preço mais baixo. Na prática, tem menos placa até do que a própria Nvidia, que já tem pouquíssima, e em alguns casos está até mais caro do que uma 3080, uma 6.800 XT. E aí a galera fica puta e diz que o Júlio está inventando as paradas, que é o Nelson Rubens do Harder. Mas está aí! O cara pelo menos está, né, pensando na gente aqui que faz review. Obviamente coloca os reviewers, ele diz ali revisores, em uma posição difícil. Já que seu desempenho em gráficos de dólares é simplesmente enganoso. Ele está dizendo aqui que a gente vai virar para você e vai falar, cara, a performance por custo, olha, o custo por frame é muito bom, só que aí o cara vai ir lá para comprar por 650 e as placas estão 800 doleta, né, para os clientes que não conseguem encontrar esses cartões a tais preços. Jura! Conforme observado, esse tem sido um problema com os lançamentos da AMD há anos. Eita! Mas o fabricante ainda não foi capaz de consertar esse problema. Caraca, ele está só batendo na lisa surra, rapaz. Deixa ela quietinha lá, mano. Todo mundo passando a pandemia, não precisa lembrar do passado também não, cara. Estamos no presente, relaxa, vamos pensar no futuro, as coisas vão melhorar. Fanboy da NVIDIA. A razão para o alto preço dos cartões Big Navi pode ser o resultado de estoque limitado de GPU no lançamento, margens muito baixas para os AIBs que estão ganhando nada também, né, os caras estão pedindo para a ASUS aí ganhar menos do que vendendo a NVIDIA, a NVIDIA tem um mercado maior, aí a ASUS e as outras parceiras estão cagando para vender as placas da AMD. Parece que o negócio é uma equação fácil de ser entendida, né? E os varejistas tirando vantagem dessa situação. Aqui nós temos todos os fanboys e todos aqueles que acompanham o hardware no Brasil sendo representados. Vocês podem ler várias vezes em voz alta para realmente se sentirem representados por esse trecho. E os varejistas tirando vantagem dessa situação. É, eu não gosto de ficar metendo pau em varejista e para mim acontece, obviamente, né, não vou dizer que não, nem põe a mão no fogo por nenhum, mas eu também diria que esse site está querendo agradar quem está lendo, pode ter certeza absoluta. Toda vez que você vê um site, um youtuber, descendo a lei em varejista, coisa e tal, é porque os caras também, né, ah, eles estão sendo realistas, ai, nossa, eles estão sendo mais sinceros, eles não tem rabo preso com ninguém, mentira. Eles estão só querendo seu like, puxar o seu saco e falar o que você quer ouvir. Não existe pandemia, nem nenhum problema de escassez, coisa e tal. A principal coisa que as pessoas vão ler aqui é varejistas tirando vantagem dessa situação, o que realmente acontece, né, não vamos dizer que não. Recentemente postamos este gráfico com preços inflacionados de cartões personalizados da Rageon RX 6800, 6800 XT, quase nenhum, na New Egg, tá, quase nenhum desses cartões estava disponível para pré-venda. E se estivessem, os preços eram 81 a 250 dólares a mais do que o MSRP sugerido pela AMD. Rapaz, vamos dar uma olhada aqui, ó, dá uma olhada junto comigo. RX 6800, tem ali da 6800 XT também, tá, mas vamos lá, 6800, de 579, a Asus Strix, ou C, está sendo vendida na New Egg a 700 dólares. A TUF, a Asus TUF, de 579 por 680, 100 dólares a mais, 679. Aí então a ASRock, que é um modelo mais simples, 659. Mas não era 579? 659 ela está mais cara do que a 6800 XT. Está 160 dólares mais caro do que uma 3070? Vixe! A RX 6800 Phantom Game, 679 também. Aí o preço da 6800 XT, que deveria ser 649. Nós temos o modelo Strix, aquele liquid cooling, aí os caras estão de sacanagem. Pô, aí você está tirando em videocards. Óbvio que vai custar 250 dólares a mais do que a MSRP. Nós estamos falando de uma placa com liquid cooling, coisa e tal. É uma placa topo de linha. É a mesma coisa que o Mané vim aqui e falar que a 3090 da Kingpin está custando 2 mil dólares, 500 dólares a mais. Porra, é uma Kingpin! Então aí tudo bem, irmão. A gente está falando aqui então, beleza. Vamos excluir essa liquid cooling. A 6800 XT Strix, ROG Strix LC, de 900 dólares. Vamos olhar para as outras. É, mas aí a XT Taichi está custando 830. Eita! Aí então a TUF. A ASUS TUF está custando 810. Vixe! A Red Devil. A Red Devil, que é uma placa que pode custar mais. Está custando 800. Eita nóis! A Nitro da Safari, 830. A XFX baratinha, 799, 150 dólares a mais. Ah, mas e a ASRock? A ASRock é sempre o modelinho mais de conta, né? A ASRock, 650, vai custar 600 e... 800 dólares também. Puxa, Marquinha. É, está tudo caro mesmo. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente não jogar contra a AMD. O pessoal não ficar dizendo que a gente é tudo fanboy. A gente vai ficar de olho nos preços da Newegg. Vamos colocar aqui para vocês, ó. RX 6800. Vamos ver se mudou essa parada, tá bom? Ar vivasso aqui junto com você. Vamos ver então se os caras... É, estoque esgotado, estoque esgotado, fora de estoque. Na verdade, nem tem em estoque. Pô, mas não tem nenhuma. É, não tem, rapaz. Tá, mas vamos clicar em uma aqui, vai. Vamos clicar nessa aqui para ver qual era o preço praticado. A RX 6800, 700 dólares? Poxa. É, irmão. Tá, vai, mas vamos pegar então um modelinho aqui da XFX, vai. Olha, 6800 XT, XFX. Oito cento e cinquenta e cinquenta e cinquenta acima do referência. E eu gostei dessa placa, hein, bonita. Você gostou? Achou bonita essa também, gente? Coloca aí. Pô, bonita essa placa da XFX, cara. Sóbria. Tem uns LEDzinho bacana. Robusta. Olha que da hora. Bonita essa, gente. Gostei mesmo dessa placa. Mas 800 dólares? Isso é mais que a 3080? 3080 custa 700? É... Mas vamos ver se tem RTX 3080, hein? 3080 deve ter um monte. Tem a rodo, porque a NVIDIA é foda, cara. A NVIDIA... É, não é um dia para o fanboy de marca nenhuma hoje. Putz. Mas não tem nada, cara. Tá, vai. Vamos clicar então numa XC3, que é uma placa da EVGA que custa pouquinho. É uma placa baratinha da EVGA. Vamos ver. 789. É! É! 789 é menos que os 800 da AMD lá da XFX. A 3080 tá mais barata do que a 6800 XT, rapaz. Não tem como dizer que não, parceiro. Você acabou de ler aí. A própria AMD tá dizendo que o negócio tá louco pra ela. Fica quieto, Julio. Para de clicar nos bagunhos que vai começar a desmentir você aqui no vídeo. Olha isso aí, parceiro. 850 dólares. Uma 3080 oros. Rapaz. Vocês não vão comprar a placa de vídeo antes de fevereiro, mano. Desculpa. Vocês vão ficar tristinho. Vão ficar pistola. Pode ficar puto com o Julio. Podem dar dislike. Podem ficar chateados. Mas a gente tem que trazer pra vocês aqui a notícia. Vocês querem que traza a parada que vai atualizando vocês dentro da realidade? Ou vocês querem que a gente fale o que vocês querem ouvir? Culpa dos lojistas! Não. O Julio tá feio lá fora também. Não tem 6800. Não tem 6800 XT. Não tem 3070. Não tem 3080. E aqui a gente achou 3070 na Black Friday. Um dia antes e tal. Por 4700. Aquelas asas dual. Lá fora não tem nada. Acabou tudo. E a gente chegou a ver aqui 6800 XT mais caro do que 3080. E parece que são dois meses pra isso mudar. E a gente viu aí mineração. A NVIDIA vendendo placa pra minerador. E semana passada a gente fez vídeo e mostrou pra vocês que pode levar alguns meses, segundo palavra da diretora financeira da NVIDIA, pra normalizar o estoque, eles atenderem a demanda das RTX Ampere. E agora a gente mostrou que a AMD disse 4 a 8 semanas, 2 meses, pros preços e disponibilidade das placas de parceiros da Big Navi, RDNA 2. Mano, esquece essa parada, velho. Vai jogar com a sua GT 1030 de boa. Que placa de vídeo parece que agora é só lá pra fevereiro, parça. Dezembro e janeiro. Tu não vai comprar uma placa de vídeo pro Natal, mano. A não ser que você esteja querendo uma 2060, 2070. Agora o próximo que me perguntar. Julio, 2070 por 3 mil, tá bom? Vou falar, cara, só vai. Porque é o que tá tendo. Se aparecer qualquer 3070 por 5 conto, ah, pega! Pega, porque se você pegar e pôr pra vender no dia seguinte, tu vai fazer trade de placa de vídeo. Vai ganhar uma grana. Acho que se eu pôr minha 3080 amanhã por 10 conto, vão sair no tapa. Uns pra me xingar, porque óbvio que eu não venderia por isso, gente. Tô zoando. E outros porque vão querer pagar. Porque não tem onde comprar. Quem tem uma 3070 e uma 3080 pode vender a peso de ouro, infelizmente. Não faça isso que você vai ser babaca. Se for precisar vender, vende por um preço justo. Mas aí a gente pensa que o lojista não faz filantropia. Se ele tiver 5 pra vender, sabendo que a situação tá feia e vai piorar, como você viu hoje aqui nos vídeos. É. Não dá pra te dizer que seja otimista que Natal vai melhorar, Janeiro vai tá tudo bem. A real é que parece que vai ficar cada vez pior. Talvez lá pra fevereiro as coisas melhorem. Você tá otimista? Responde aí. Não, Júlio, eu tô otimista, cara. Eu acho que janeiro vai começar pandemia pra baixo, vacina chegando aí. Olha a vacina da Rússia, Sputnik tá chegando. Aí o dólar vai cair, tá despencando também. Tá tudo em paz, Júlio. Relaxa que lá pra janeiro vai tá tudo bem, cara. Se pá, eu vou comprar minha no Natal. Vou comprar minha 3080 por 5,500. Beleza, eu vou te responder. Volta da Disney. Mas vou respeitar. Mas sendo realista, parece que o negócio tá ruim e vai piorar. São palavras da própria NVIDIA. A CFO falando. São relatórios da NVIDIA vendendo placa pra mineração. São palavras da própria AMD. É. Separa a grana, Júlio. Vai juntando grana pra comprar no Carnaval, parça. Aí você vai comprar no Carnaval sua nova placa de vídeo. E talvez já fique vários rumores aí da Rupert e da RDNA 3. E aí o cara vai ficar, será que eu espero que jogar Cyberpunk com uma 2080 Super deve ser de boa. Pelo menos em Full HD, tá? Não precisa ficar desesperado não. Mas a gente tem a 3080 aqui. Eu tô começando a pensar que é melhor eu não vender ela não. Que eu ia vender pra pegar outras. Eu acho que se outras não vai acontecer. O Marcos da PCFact está vendendo um monte de RTX lá. O Marcos da Ampere, ele falou. Compra dele. Que em outro lugar você não vai conseguir. Fácil, né, Júlio? Fazer vídeo rindo, falando que não tem placa, que tá tudo caro. Quando você tem a sua aí. Que a Galaxy te ajudou. Verdade, você tem razão. Para de ser babaca. Desculpa. Falou. Tchau. Tchau.